Item 26, processo 48.15, as 30.59.2013.78. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Américas do Norte do Brasil e face despacho 3.148.2013 da SFF, que negou a anuência à minuta do contrato de cessão de uso de bem imóvel da Celpa para a Eletronorte. Diretor-relator, doutor André Petone. Por meio da correspondência 78, de 9 de abril de 2013, a Celpa submeteu à análise da NEL o pedido de anuência para celebrar contrato de cessão de uso de bem imóvel com a Eletronorte. Após manifestação da SCT, por meio do Memorando 424, de maio de 2013, da SRD, por meio do Memorando 330, de junho de 2013, e também após manifestação da SRT, mediante o Memorando 246, de julho de 2013, a SFF, com o fundamento na nota técnica 330, e pelo visto muito bem aconselhada por três superintendências, entendeu por bem em deferir o pedido de anuência ao contrato. A decisão foi consubstanciada no despacho 3.148, de 16 de setembro de 2013. Inconformada com a decisão da área técnica, a Eletronorte protocolou o recurso administrativo. A SFF, em juízo de reconsideração, decidiu manter na íntegra a decisão recorrida e remeter os autos para apreciação superior por essa diretoria colegiada. Em 21 de outubro de 2013, fui sorteado como relator do processo. O recurso é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso interposto pela Eletronorte, em fácil do despacho 3.148, de 2013, da SFF, que negou anuência a essa operação. A matéria aqui não foi examinada pela Procuradoria, por meio de parecer, e tem aqui uma instrução bastante específica, razão pela qual a Procuradoria opina pela manutenção do despacho da SFF em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Mas, depois de manifestação de todas as áreas técnicas, era demais ainda pedir a Procuradoria. Trata-se do exame de recurso administrativo interposto pela Eletronorte contra o despacho 3.148, de 2013, que negou anuência à formalização de contrato de cessão de uso de bem imóvel entre CELPA e Eletronorte. O documento é tempestivo e merece conhecimento. Enquanto ao mérito, observa-se que, com o soante formado pela SFF, na nota técnica 330, o pretendido contrato de cessão de uso de bem imóvel teria por objeto a cessão de uma área de aproximadamente 3.500 m² para a implantação de reforços e instalação de transmissão de responsabilidade da Eletronorte, nos termos da Resolução Autorizativa 2.911, de 2011. Então, seriam reforços que foram autorizados pela ANEL, por meio dessa Resolução 2.911, pela ANEL para a Eletronorte, na subestação de Santa Maria, e, para isso, a empresa precisava de um terreno contigo para implantar os reforços, que seria da CELPA. E verifica-se que a SFF indeferiu o pedido de anuência por considerar que, conforme a manifestação da SCT e da SRT, tanto a área cedida quanto as instalações de transmissão que nela forem implantadas pela Eletronorte, elas ficarão vinculadas ao Serviço Público de Transmissão, integrando, pois, o contrato de concessão do Serviço Público de Transmissão da Eletronorte, de número 58-2001. E, de acordo com o memorando 246 da SRT, os reforços autorizados pela Resolução 2.911, integraram a função de transmissão módulo geral da subestação Santa Maria, concedida a Eletronorte, e, dessa maneira, não haveria como imóvel ser devolvido ao fim do contrato de comodato, o que o descaracterizaria, ou seja, descaracterizaria a operação de comodato, que ela migraria do serviço de distribuição da CELPA para um serviço de transmissão da Eletronorte. Então, digamos assim, o desenho da transação não está adequado, porque esse terreno seria continuamente entregado ao serviço de transmissão. Conquanto desnecessário a solução do caso, a área técnica informou que o terreno, caso considerado inservível pela CELPA, poderia ser objeto de alienação, bastando, neste caso, observância às disposições da Resolução nº 20 de 99. A recorrente argumentou que não haveria incompatibilidade entre o prazo da concessão da CELPA e o comodato pretendido, e que não haveria ópice à anuência, haja vista que o terreno não está em efetiva operação ou utilização por parte da CELPA. Portanto, esse espaço não está vinculado à concessão, podendo ser alienado ao Eletronorte. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu os argumentos apresentados pela área técnica, preferindo apresentar a argumentação paralela. A alegada ausência de incompatibilidade entre os prazos da concessão e do contrato é irrelevante para a solução do caso, haja vista que o fundamento do indeferimento da anuência solicitada foi a impossibilidade de devolução do imóvel, nas mesmas condições em que cedido, haja vista sua vinculação ao serviço público de transmissão após serem nele implantadas as instalações de transmissão autorizadas pela Resolução nº 2.911. Está correta a área técnica. E tal impossibilidade determina o desnaturamento do contrato pretendido entre as partes, pois impossibilita sua anuência. O argumento está recorrente de que a área pretendida não estaria em utilização e assim não estaria vinculada à concessão da CELPA e poderia ser alienada a Eletronorte, além de equivocado, haja vista que a ausência de uso não implica necessariamente a ausência de vinculação ao serviço e vice-versa, confirma a impossibilidade da anuência pleiteada. Para que o imóvel seja alienado à Eletronorte, o instrumento adequado é um contrato de compra e venda e não de comodato, como pretendido pela recorrente. Deve-se, pois, manter na íntegra a decisão recorrida. Com fulcos na consideração assim suspendida, considerando que consta do processo 48.500.0030.59.2003.178, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletronorte, em face do despacho 3.148, emitido pela SFF, no mérito negar-lhe provimento ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Procâmico, a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletronorte, em face do despacho 3.148, de 16 de setembro de 2013, emitido pela SFF, no mérito negar-lhe provimento. Próximo.